Gente, olha que boa notícia. Foi decretado o fim da epidemia de dengue aqui na cidade do Rio. Isso se deve à redução do número de casos registrados nas últimas semanas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a capital chegou a ter 2.600 casos novos por dia. Só esse ano foram mais de 82 mil cariocas que tiveram a doença. Sete pessoas morreram. A partir de agora, os 11 polos de atendimento de dengue existentes na cidade serão convertidos em pontos de vacinação contra a influenza, que é a doença que tende a dominar o panorama epidemiológico nas próximas semanas.